Olá, boa tarde pra você. Eu sou Roberto Camargo e já estamos de volta com o governo agora. Meio ambiente em foco. O ministro da Defesa faz daqui a pouco um balanço da Operação Verde Brasil de combate às queimadas. E atualiza também as ações do governo para conter o óleo nas praias do Nordeste. Luana Karen traz os detalhes ao vivo, direto do Ministério da Defesa. Oi Luana, boa tarde pra você. Olá Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O próprio ministro da Defesa, Fernando Azevedo, vai apresentar o resultado das duas operações até aqui. Por meio de nota, a Maria informou que foram mobilizadas equipes para atuar na limpeza de oito praias no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, onde foi observado o reaparecimento das manchas de óleo. São dois mil militares atuando com o apoio de navios e viaturas da Marinha, além de helicópteros da Força Aérea Brasileira, do Ibama e da Petrobras. O monitoramento aéreo e as ações de limpeza vão continuar até não haver mais manchas de óleo no litoral do Nordeste. E uma outra notícia é que o Ministério da Agricultura liberou o pagamento de até duas parcelas extras do seguro defeso aos pescadores que trabalham na região afetada pelo óleo. Cerca de 60 mil pescadores artesanais atuam por ali. O Ministério da Agricultura também proibiu a pesca de lagosta e camarão naquela região. Além de falar do trabalho para a remoção das manchas de óleo, o ministro Fernando Azevedo também vai apresentar o balanço da Operação Verde Brasil, que combateu incêndios florestais lá na floresta amazônica. Roberto, voltamos com você. Tá ótimo, Luana. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí pra você. E de Brasília nós vamos agora a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, porque os incêndios florestais são tema de um encontro por lá. Márcia Fernandes acompanha e fala com a gente agora. Oi, Márcia. Boa tarde pra você. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, as discussões continuam nessa terça-feira aqui, nesse encontro, nessa conferência sobre incêndios florestais. E um dos debates que vão ter aqui hoje é sobre a questão da saúde. Esse encontro, essa plenária, está previsto para começar daqui a pouquinho, às quatro da tarde. E o que eles vão discutir é a questão de como a fumaça dos incêndios florestais afetam a saúde humana. Vão participar desse evento especialistas da Fundação Oswaldo Cruz, no Ministério da Saúde e também da Organização Pan-Americana de Saúde, ligada à OMS. E eles vão falar exatamente como essa fumaça afeta, pode causar várias doenças, doenças respiratórias, também doenças nos olhos, como conjuntivites, irritações, tonturas, dores de cabeça e dores de garganta, em casos mais graves, intoxicação e também morte por asfixia. Esse assunto vai ser tratado aqui. Um outro assunto que eles vão falar é sobre as recomendações da Organização Mundial da Saúde em relação à fumaça e também como que o Ministério da Saúde lida com essa situação no Sistema Único de Saúde. Esse evento aqui, essa conferência em Campo Grande, segue até o dia 4 de novembro, reunindo vários especialistas de 41 países do mundo todo para discutir as questões ligadas ao meio ambiente, à saúde e economia ligadas aos incêndios florestais. Voltamos com você. Tá certo, Márcia. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí. E o governo agora fica por aqui. Nos vemos, então, na próxima edição. Até lá.